E amigos colecionadores, hoje o review vai ser da Power Ranger da Amarela Acabou de chegar aqui, estou abrindo ela, acabei de abrir E depois eu vou fazer review de um Dragon Ball também que chegou, não posso falar qual, está ali, está guardadinho Está muito vento aqui, não sei se está influenciando o barulho na câmera, então me desculpem Bom, vamos lá, estou deixando aqui no tripé a câmera para mostrar a articulação A articulação dos figure arts, tem muita articulação Articula até o punho, é porque eu estou com bastante vento aqui Até caiu a caixa ali Articula até o punho Pescoço Cintura tem também, não é bem na cintura, no abdômen Também tem na cintura E é isso, agora vamos para as pecinhas Vamos mostrar as pecinhas Deixar ela aqui Se ela ficar, porque o vento está terrível Vamos para a pecinha, eu nem vou tirar, vou mostrar isso aqui Deixa eu ver se está, vai dar o macro, beleza Os pares de mãos, de mãos, arma, se bem que essa arma, essa arma está parecendo com a arma do Ranger Black Mas enfim, Ranger Red, Ranger Vermelha, interessante ver com as armas diferentes É uma peça que tem, é, é, é uma figura com poucas peças, é o pares de mão As armas que me parecem de outros Rangers Para você colocar, né, para animar, ajudar um ânimo aí para você colecionar Ou até obriga você colecionar, de certas formas E a figura E a caixa, né, vamos dar aqui uma mostrada Power Rangers, 20 anos Estão celebrando 20 anos Power Rangers A Ranger Amarela, que já faleceu Acho que até por isso que está meio carinha Ela está bem chata para pedir ela Mas quem tiver interesse, quiser fazer algum pedido aí, né Estamos aceitando pedidos Ainda tem bastante no nosso distribuidor Ainda a gente consegue bastante Original, Bandai Bom, review Certo, feito Do Ranger Estou devendo um review, acho que do vermelho, se não me engano E é isso, galera Vou ficando por aqui É um review rápido É uma figura muito legal, bacana Quem gosta do Power Ranger Que queira colecionar Entra em contato conosco aí Vou deixar a página da Little World E é isso Fui E... E...